Eu estou aqui na obra da construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus nesse dia histórico, dia histórico da concretagem da segunda fase do pisolagem esse daqui vai ser o piso da nossa igreja tão sonhada, tão querida, tão pensada e rezada eu sei que você reza por essa construção todos os dias e não só reza, mas põe aqui todo o seu sacrifício em forma de doação eu reconheço isso, nós reconhecemos porque lemos as cartas, os e-mails, as mensagens que nos chegam aqui muito obrigada, Deus lhe pague e olha, no dia 13 de setembro, logo mais no dia 13, a missa do nosso sétimo encontro das Mãos Ensanguentadas de Jesus será realizada aqui, como proposto no último encontro, no sexto encontro então a gente fica imensamente feliz e agradecido que Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos, como diz a palavra de Deus diante da sua ajuda para essa obra que é dele, viu? muito obrigada que neste mês especial que celebramos, que é tudo dedicado às Mãos Ensanguentadas de Jesus Deus coloque na sua vida aquela intenção que você considera impossível mas para ele é possível muito obrigada Mãos Ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz vem tocar em nós vem Senhor Jesus Amém